Diante das novas demandas religiosas que deixaram de ser apenas espirituais, mas que diz respeito à fragilidade da vida humana no mundo, se observa um aumento relacionados a situações de conflitos nas relações pessoais, principalmente na família. E a Pontifícia Universidade Católica de Goiás está com uma especialização em aconselhamento a fim de ajudar as famílias e os conflitos. Para explicar para a gente o que é um conselheiro e a importância dessa formação, eu converso agora com o professor de Psicologia da PUC Goiás, Cláudio Ivan de Oliveira. Professor Cláudio, seja muito bem-vindo ao programa Pai Eterno. Muito obrigado pelo espaço aberto. Nós é que agradecemos. Eu tenho certeza, professor Cláudio, que tudo o que vamos partilhar nesse momento, a nossa conversa, vai ajudar muitas pessoas que estão em casa e que talvez até já perderam a esperança, mas que precisam acreditar que as situações podem ser resolvidas. Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual o papel do conselheiro. O conselheiro, ele é um agente do espaço religioso, ele atua no espaço religioso, na igreja local, seja ela católica, seja ela evangélica, e ele tem uma finalidade de identificar sofrimento vivido nesse espaço religioso e também de utilizar um instrumental específico de conhecimento para que ele possa contribuir para a redução desse sofrimento e para também condução de um processo de cura. Portanto, a ação do conselheiro no espaço religioso, ela tem uma finalidade terapêutica. é bom fazer uma diferenciação entre o papel do conselheiro e o papel do padre e o papel do pastor, não é? Infelizmente, o pastor, ele é aquele que trabalha no púlpito, no sermão, ele faz uma exposição da fé, ele traz essa clarificação acerca do que está nas escrituras, na Bíblia, não é? Mas aquele que está ouvindo, aquele que está diante do púlpito, muitas vezes ele tem questões conflitivas, como você disse, seja de natureza familiar, seja de outras naturezas, mas que precisariam de uma escuta mais qualificada no que diz respeito à compreensão daqueles processos subjetivos, vividos, que muitas vezes não são alcançados durante o momento da pregação, durante o momento da própria missa. Então, o conselheiro, ele é um coadjuvante, um auxiliar do trabalho do padre e do pastor, nunca um concorrente, sempre em sinergia para promover a saúde na comunidade. Professor, e a função do conselheiro, teria alguma semelhança com a psicologia? São atuações diferentes, eu vou demarcar, do ponto de vista primeiro do espaço, onde atua o conselheiro, exclusivamente dentro do espaço religioso, da comunidade local, seja católica, seja evangélica, protestante. O psicólogo, ele tem uma atuação mais ampla, mais extensa, não é? E sai desse âmbito da igreja local. Essa é uma diferenciação quanto aos espaços, não é? Entendi. Agora, do ponto de vista do arsenal instrumental, teórico e técnico, também é uma diferença importante a ser feita, não é? O nosso curso, o curso de aconselhamento que nós estamos oferecendo na PUC Goiás, ele tem um diferencial, ele tem uma novidade. A abordagem dele não é psicológica, ela é psicosociológica. O que é que isso significa? Como você disse, a sociedade se complexificou muito, sobretudo da primeira década do nosso milênio para cá. um processo macro de globalização, produziu, por exemplo, um fenômeno acelerado de destradicionalização, cada vez mais nossa vida é marcada por incertezas. Nós não temos estabilidade no emprego, nós não temos estabilidade, cada vez mais a estabilidade das relações matrimoniais tem sido fragilizada, não é? Sim. Por uma sociedade que se torna cada vez menos devedora à coação de uma influência religiosa no cotidiano das pessoas. Então, diversos problemas estão emergindo nessa sociedade e estão emergindo dentro do espaço religioso, não só fora do espaço religioso. Portanto, esse novo cenário exige por parte do conselheiro também um novo instrumental. Ele não pode mais fazer uma análise apenas de natureza individual, psicológica, tem que ser psicológica. Ele precisa incorporar um arsenal teórico que envolve sociologia em interdisciplinariedade com a psicologia. Porque para entender a doença do indivíduo contemporâneo, você precisa ler essa sociedade que é a mais complexa que já existiu ao longo da história. Sim, sim. Professor Cláudio, a PUC Goiás está oferecendo, então, essa especialização, as inscrições, né? Estão abertas para especialização e aconselhamento. Aí eu gostaria que o senhor já falasse para a gente, a quem se destina essa especialização? Quem pode fazer? Primeiro, do ponto de vista da formação, qualquer profissional que tenha um diploma de graduação, não precisa ser psicólogo, não precisa ser em teologia, pode ser o engenheiro, pode ser o contador, pode ser o matemático, qualquer pessoa que tenha uma graduação. E, em segundo lugar, também qualquer pessoa que tenha uma atividade de aconselhamento no espaço religioso, católico, evangélico, nosso curso serve a esses dois públicos e que quer aprimorar, não é? De maneira a aprimorar as suas habilidades, seu conhecimento, sua técnica, de maneira a atuar com muito mais eficiência. Ou seja, já existe essa pessoa que quer fazer, que tem a disposição para contribuir e nós estamos oferecendo um instrumental para essa pessoa se qualificar e dar uma contribuição muito, muito relevante para a saúde, para a vida humana nesse espaço religioso. Esse é o nosso objetivo. Então, professor, enquanto o senhor está aí falando, eu estava aqui pensando, né? Que hoje, todos nós estamos passando por tempos difíceis. Como o senhor falou, um tempo de muita instabilidade, não temos segurança de nada. Em nossas famílias, ninguém... As nossas famílias estão um pouco, vamos dizer assim, perdidas, todos perdidos. Com tanta situação diferente, tanta insegurança sendo enfrentada. E às vezes as famílias... E eu estava aqui pensando da importância dessa especialização, porque às vezes as famílias estão caminhando sozinhas, ou às vezes procuram até ajuda, mas não existe pessoas especializadas para estarem ajudando. Não tem uma visão, uma boa visão, vamos dizer assim, de tudo que está nos acontecendo. Então, eu tenho certeza que vocês já têm noção dessa grande importância e o quanto essa especialização vai fazer a diferença na nossa sociedade, não é, professor? Sim, ela foi... A especialização, a sua pergunta, captura um ponto muito importante para nós, para mim, para o professor Anderson Clayton Pires. Somos os coordenadores e também os idealizadores desse curso. Temos diversos professores conosco, todos muito bem qualificados. Eu me doutorei em psicologia e me graduei em teologia. O professor Anderson Clayton Pires se doutorou em sociologia e em hermenêutica. Eu digo isso porque isso mostra que existe aqui um diálogo entre a sociologia e a psicologia a partir de formações maduras, né? Eu sou professor há mais de 25 anos e pesquisador na psicologia. Então, é um encontro interdisciplinar e que toca exatamente o que você está perguntando. Qual é o problema vivido hoje no espaço religioso? É que as crises, elas estão acontecendo, mas elas não estão sendo compreendidas. Por que elas estão acontecendo? Quais são as grandes mudanças na cultura que estão afetando diretamente a realidade microsocial da família? Existe uma realidade macrosocial que está em mudança, mas que afeta a realidade microsocial da família. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Existe um... Nessas grandes plataformas de séries, não é? Há aqueles que eu chamo de os novos discipuladores. Quem são os novos discipuladores? São aqueles que, mediante a construção de personagens temáticas no mundo das séries, pessoas, eles comunicam uma nova concepção cosmo-antropológica para toda uma juventude. Uma juventude que assiste, mas não assiste criticamente. Então, essa juventude, adolescentes até crianças estão sendo influenciados, mas eles estão internalizando valores, crenças, mas eles não sabem exatamente o significado que aquilo tem. E, muitas vezes, os pais também não. Então, existe uma macro-realidade que adentra a micro-realidade do espaço familiar e produz aí um estranhamento entre o filho e os pais, porque o filho começa a fazer afirmações que os pais dizem, mas de onde saiu isso? Por que é que isso está acontecendo, não é? Os pais não estão entendendo. Há uma... A complexidade desse mundo, desse mundo que a teoria social, a sociologia tem desvendado para nós, precisa ser compreendida para que o conselheiro possa ajudar pais a interagir melhor e a atuar melhor em relação aos seus filhos. A maneira como isso deve ser feita é mais complexa, não exigiria um tempo maior aqui. Mas eu quero frisar o seguinte, o nosso curso, ele representa uma novidade por isso, porque ele dará um instrumental científico para o conselheiro, não apenas... O conselheiro sabe que nós estamos vivendo uma situação crítica. O que ele não sabe hoje é por quê, como é que isso está se estruturando, como é que a grande complexidade do mundo social está afetando o espaço microssocial da família e da comunidade local. Nós precisamos dar um instrumental para eles, para que eles desenvolvam essa habilidade. Também há muitas psicopatologias no espaço religioso. O espaço religioso, isso precisa ser dito com a finalidade de auxiliar as pessoas, mas precisa, nós precisamos ter clareza disso. O espaço religioso, tanto católico quanto protestante, é um espaço no qual também há muitas pessoas que vêm procurando ajuda e encontram dificuldades, porque elas têm psicopatologias que não foram, não foram diagnosticadas, não foram identificadas e elas precisam uma escuta mais profissional, uma escuta mais qualificada. E também é necessário um profissional, na nossa grade curricular, há uma disciplina sobre psicopatologia. Então, o conselheiro, o aluno do nosso curso vai estudar as principais psicopatologias típicas do espaço religioso, de maneira que ele poderá identificar. identificar, ele poderá identificar e poderá saber qual será a melhor orientação naquele caso, às vezes com o auxílio de um psiquiatra. Mas essas psicopatologias, elas precisam ser identificadas, senão a pessoa fica dentro do espaço da igreja e, ao mesmo tempo, permanece doente. Nosso objetivo não é esse, o nosso objetivo é que as pessoas encontrem uma possibilidade de desenvolver uma vida com saúde nas nossas comunidades católicas e evangélicas. Ótimo. Professor, então, o trabalho do conselheiro, só para eu entender, vai ser quanto tempo a especialização? A especialização tem 18 meses, com aulas quinzenais, são três blocos e o tempo é esse. Eu gostaria de falar um pouco sobre a grade curricular, para que as pessoas conheçam temáticas que nós vamos abordar, tem que ser abordadas na conjuntura atual, matrimônio e sexualidade, psicologia da sexualidade, psicologia do matrimônio, sociologia das drogas. Nós precisamos entender a situação social, os fatores que estão operando, inclusive dentro do espaço religioso, por que que dentro do espaço religioso o envolvimento com drogas de determinada natureza, ele acontece muito mais do que do ponto de vista tradicional nós esperaríamos. O que é que está produzindo isso? Não basta a gente dizer para as pessoas que isso é errado, nós acreditamos que isso vai fazer mal para elas, sem dúvida nenhuma, mas nós precisamos entender por que isso está acontecendo. Isso vai nos habilitar a atuar de uma forma mais eficiente quanto a este e contra outros problemas também. Já frisei, retorno aqui, psicopatologia também será uma disciplina ministrada por um psicólogo especialista na área e as pessoas que fizerem esse curso, elas vão, eu tenho certeza, elas vão se encantar e vão entender o valor que isso terá para a vocação delas. O conselheiro, ele é um vocacionado, ele está nesse espaço com a finalidade de ajudar, com a finalidade de contribuir para a saúde das pessoas. a saúde, a saúde espiritual, a saúde do sistema de crença e esse curso vai dar um diferencial que nós não temos até agora nas diversas propostas de aconselhamento, eu não quero aqui fazer uma, de forma alguma ofender as outras formações, mas é necessário, chega um momento que a gente precisa encarar a necessidade de dar um passo e propor uma novidade exigida, não é? Pelas mudanças sociais e pelas mudanças no espaço religioso vivido hoje. O professor, e quanto mais pessoas especializadas para ajudar umas às outras, para ajudar com que as famílias se tornem famílias melhores, as pessoas se tornem melhores, está só acrescentando, é importante para a nossa sociedade e até quando o senhor falava, né? Às vezes as famílias procuram ajuda em uma igreja, tipo, vão na igreja católica, procuram ajuda do padre, às vezes o padre está tão atarefado que não tem como ajudar naquele momento e a família precisa do atendimento naquele momento. Ou no pastor, o pastor tem tanta coisa para ser feito e não pode atender naquele momento e eles estão precisando naquele momento. Então o conselheiro vai estar ali para ajudar, vai chegar para acrescentar. Eu tenho certeza disso, mas o ser humano, professor Cláudio, o ser humano é complexo. Eu falo isso olhando para a minha vida e diante de tudo que a gente tem enfrentado, né? Como que vai ser o trabalho desse conselheiro? Não vai ser, como vai ser, ele vai fazer um acompanhamento, como que vai ser? Explica para a gente. Bem, o processo de adoecimento na vida humana, ele tem a ver com estruturação de crenças. Essa é uma teoria nova, chamada sistema de estruturação de crença sócio-interativo, tá? Então à medida que a gente interage na vida, significados são dados a essas interações. significados, dados a partir de crenças estruturadas, não é? Eu vou dar um exemplo aqui, para depois chegar à situação do conselheiro, tá? Eu conheci um rapaz que ao longo da infância dele, ele passou por uma situação muito humilhante. E o pai dele, no exato momento que esse rapaz estava nessa situação, o pai dele passou, olhou e não interferiu. E aquilo provocou uma... provocou perguntas muito, muito complexas na vida daquele rapaz, porque até então uma crença estava estruturada. Meu pai me ama. A partir daquele momento, aquela experiência sócio-interativa estruturou uma nova crença. Meu pai não me ama. E dessa crença, meu pai não me ama, a atividade reflexiva daquele rapaz, daquele garoto, na época um menino, né? E depois um homem, isso se desdobrou por muitos anos. Esse menino começou a fazer perguntas complexas na vida. Por exemplo, meu pai não me ama por quê? É porque eu não tenho os predicados que ele esperaria em um filho? Talvez eu não tenha a virilidade, a força que ele esperaria em um filho? A inteligência? Então, dessa crença estruturada, meu pai não me ama, outras crenças foram se estruturando. E sempre crenças que, de alguma forma, geravam, na atividade subjetiva dele, aflição, medo. Esse rapaz se tornou um rapaz fóbico, não é? Agora você me pergunta, como é que um conselheiro deve atuar para lidar com uma situação complexa dessa, de um rapaz que chega ao espaço religioso, não é? Sim. Primeiro, é necessário a identificação do processo de estruturação da crença. Como e quando aquela crença se estruturou? Esse é um trabalho complexo, ninguém chega e conta e sabe, via de regra, qual é a crença que está no núcleo da perturbação que essa pessoa está vivendo, no sistema de crença dela. Isso tem que ser identificado, não é? E há um instrumental teórico para ajudar o conselheiro a identificar essa crença, a mapear como essa crença complexificou, produziu sofrimento, gerou do filho em relação ao pai, uma lógica de interação muito complexa. Por exemplo, da crença, meu pai não me amou, pode nascer uma lógica de interação estruturada na vingança. Se ele não me amou, eu não serei filho para ele. Como é que eu, como rico que eu não sou filho para o meu pai? Eu desrespeito o meu pai. Por quê? Porque eu sei que o pai espera o respeito e o reconhecimento do filho. E por parte do pai, veja como a situação interativa é complexa. Por parte do pai, se estrutura exatamente essa outra crença. Esse menino não me respeita. Então, reativamente, o pai também se torna truculento na interação. Essa interação que se processa assim por anos, o que ela vai fazer? Ela vai estruturar, cada vez mais vitalizar essas crenças no pai e no filho. Exato. Então, o conselheiro, ele precisa tornar claro, tornar claro para as duas partes, como é que essas crenças se estruturaram, como é que esse processo se contingenciou. Isso é, ele se enrijeceu de uma tal forma que as duas partes acreditam que não tem mais mudança. E a tarefa do conselheiro é mostrar que toda crença que se estrutura ao longo da nossa vida, ela pode ser desestruturada. Essa é uma afirmação muito terapêutica. As pessoas passam a vida acreditando que são o que são e que não vão conseguir mudar. Havia aquele dito da obra do Jorge Amado, eu sou o Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim. E aqui eu tenho que contestar o Jorge Amado. Isso não é verdade. As crenças podem ser desestruturadas. E quando elas são desestruturadas, as lógicas de interação, que são patológicas, podem se tornar terapêuticas. Esse é o objetivo do conselheiro. Muito bom. Professor, quem ouvindo a nossa conversa, se interessou em fazer o curso, está aqui no Estado do Goiás, como que pode fazer a inscrição? Explique aí para a gente. Vocês podem procurar o site da PUC Goiás. No site da PUC Goiás, vocês vão encontrar o ícone da pós-graduação. E lá nesse ícone, vocês vão procurar as especializações. Vai aparecer pós-graduação Lato Senso e Estrito Senso. Vocês escolham a pós-graduação Lato Senso. E aí procurem as especializações. O nosso curso de aconselhamento vai estar lá com algumas informações, grade, nome dos professores, formação dos professores também. Há informações interessantes, importantes lá. Eu quero incentivar vocês a procurar a nossa formação. Eu tenho certeza que ela será um diferencial na vida de vocês e na vida da comunidade de vocês. Ótimo. O professor Cláudio Ivan de Oliveira é professor de Psicologia da PUC Goiás. Nós agradecemos, viu, professor? E temos certeza que essa especialização em aconselhamento vai sim contribuir para que a nossa sociedade se torne uma sociedade melhor. Com seres humanos sempre construídos pela graça de Deus, mas também seres humanos bem resolvidos. Muito obrigada, viu? Posso acrescentar um ponto importante que eu me esqueci? Fique à vontade. Você me perguntou também sobre o público, não é? Sim. É sempre bom deixar claro para que ninguém se decepcione com... Às vezes, se não ficar claro qual é a proposta, não é? Eu não quero causar nenhuma decepção para quem procura o curso. Então, como nós estamos falando do atendimento a um público de comunidades religiosas, então, o perfil do curso, ele é um perfil conservador tradicional, ele atende exatamente a este público, tá? Ótimo. As famílias tradicionais, uma perspectiva conservadora, que é aquela que vige nesse espaço e nós a respeitamos. Muito bom, professor. Ótimo, entendido. Muito obrigada mais uma vez. E as portas aqui da TV Pai Eterno sempre abertas aí para todos na PUC Goiás e para quando começar aí o curso, a especialização, vem falar mais para a gente sobre esse assunto que é tão importante. Com muita alegria, gostei muito da nossa interação e eu gostaria, sim, de voltar. Até a próxima, então, professor. Até a próxima. Até a próxima.